Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Dia de Atlético, dia de Furacão, dia de ir lá na KTO, utilizar o código 3 pontos e fazer sua fezinha no jogo do Furacão. Eu tô contando com a vitória do Atlético nesse jogo e muito do fato de eu estar contando com a vitória do Atlético nesse jogo vale muito mais sobre alguns pontos que o Atlético Mineiro me apresenta. Primeiro de tudo, falta de competitividade muito grande. Contra o Flamengo a gente viu um galo andando em campo. Um galo no primeiro tempo que cedeu e cedeu muito a pressão na saída de bola do Flamengo. Isso acabou gerando muitas situações de gol pro Flamengo. E no segundo tempo um galo que conseguiu criar muito pouco. É natural. A cabeça tanto da torcida quanto do time do Atlético Mineiro está no Monumental de Nunes pra final da Copa Libertadores. Não tem muito mistério quanto a isso. Beleza, rapaziada? E tem outro ponto que eu considero muito importante também pra gente falar sobre esse Atlético e o Atlético Mineiro. Um ponto que o Atlético pode aproveitar e que me faz ficar confiante na vitória do Furacão. Que é uma brecha tática muito clara que o galo dá. E eu vou tentar mostrar pra vocês como o galo pode ser surpreendido a partir das suas principais deficiências. Beleza? Rapaziada, até agora a gente não tem escalação confirmada. Nem do Atlético, nem do Atlético Mineiro. Então eu botei prováveis escalações. Uma base do galo que entrou em campo contra a equipe do Flamengo e um Atlético que eu imagino que deva entrar em campo hoje. Então assim, onde começa o problema do Atlético Mineiro? Na capacidade de pressionar a equipe adversária. Porque beleza, vamos lá. O Atlético saiu com a bola, vamos lá. A bola chegou aqui no Thiago Heleno. O Davison pressiona razoavelmente bem. Vai tentar fechar aqui. O Hulk sobe aqui. O Bernard pode subir aqui. O Hulk pode até subir aqui. Você tem o Zala aí subindo aqui. Você tem o Eric subindo aqui. Você tem o Scarpa subindo aqui. No final das contas, a pressão do galo é ousada. Só que se você pegar aqui... Vou mudar a cor. Scarpa pressiona mal. Bernard pressiona mal. Hulk pressiona mal. Então você já tem a sua pressão comprometida. Beleza? Beleza? Mas o ponto não é esse. O ponto é o Atlético girou a bola aqui e conseguiu escapar da pressão. Chegou no esquível. O esquível encontrou o passe na paralela para o Julimar. Existe uma brecha muito clara no corredor externo, que é o fato do Atlético jogar com dois jogadores pelo corredor externo e o galo ter só um. Porque o único jogador especificamente do corredor externo é o Scarpa. O Sarabia faz um terceiro zagueiro e se a bola chega no Julimar, ele tem que se deslocar. Mas a partir do momento que ele se desloca, ele gera espaço. Aí o Bataglia compensa. Aí o Lianco compensa também. Só que o grande ponto é esse espaço aqui, que o Rubens está lá em cima pressionando. Óbvio que você vai ter uma recomposição, mas será que vai chegar? Então a bola é chegando no Julimar e ele tentando essa paralela pode fazer acontecer. Ou o Rubens pode até voltar e pegar o Nicão. Mas só o fato de você ter Lianco vindo por aqui, Bataglia vindo por aqui. Vamos botar que o Pablo está no Bataglia. E você tira o Sarabia dessa zona, você obriga, por exemplo, o João a pisar na área. Você pode ter o Eric pisando na área e obriga os volantes a voltarem. Então você cria um cenário que a área do Atlético pode ser muito mais preenchida e você vai ter que ter compensações com o time do galo tentando fazer recomposições. Então eu acho que o grande mérito tático desse jogo é conseguir sair da pressão do galo e volto a afirmar um time que pressiona mal para fazer essa bola chegar pelos lados. Tanto no Julimar e a mesma situação no Nicão. No Nicão eu acho até mais claro de você ver esse tipo de cenário acontecendo. Você faz a bola chegar aqui na paralela. O Rubens, ele... Deixa eu ajeitar aqui, né? O Rubens, ele volta e pega o Nicão. Beleza? Ou o Lianco sai para pegar o Nicão. Lianco vem para cá. Aí você tem o Bataglia compensando para cá. O Saravia compensando para cá. Vou até tirar o Eric. E você tem o Julimar entrando nas costas do lado oposto. Então, assim, são situações que eu vejo muito claramente o Atlético conseguindo aproveitar o Atlético, conseguindo desfrutar. E assim, depende de alguns cenários. Primeiro de tudo, eu acho que o lado esquerdo do Atlético tem que ser o lado mais utilizado. Tem que ser o lado que o Atlético mais procura. Tem que ser o lado que o Atlético mais busca jogo. Quando você tem um lado com esquível, que é um armador, que é um jogador com bom passe, que é um jogador com boas conexões, que é um jogador com passe progressivo, que é um jogador que vai qualificar essa tua saída de bola. E você tem o Julimar mais à frente, como essa peça agressiva, como essa peça de um contra um, como essa peça que vai para cima e não quer nem saber. Você tem uma combinação muito legal desse lado esquerdo para o esquível encontrar o Julimar e o Julimar ir para cima da marcação. Lembrando, o galo não está no seu melhor momento fisicamente. Ou seja, nem a pressão do Scarpa vai ser 100%, nem o Saravia vai estar 100% para anular o Julimar. E aquilo, o Julimar é muito mais forte para ir para cima do Saravia. E na direita, você também tem um mérito para sair dessa pressão, que é a capacidade do Nicão de segurar a bola e esperar tanto o Coelho ou o Godoy vir para esse corredor para atacar as costas do Rubens. Aí o Nicão viria mais para dentro. E você criaria uma confusão, porque o Rubens pega o Nicão ou o Rubens acompanha o Ala. E quem vai pegar o Nicão? É um volante? Mas, por exemplo, contra o Flamengo, quem fazia esse lado esquerdo era o Bernar. O Bernar não tem essa capacidade competitiva, mas beleza. O Bernar vai pegar o Nicão, mas quem pega o Eric ou o Gabriel? Aí você vai ter que obrigar o Hulk voltar. Isso porque o Hulk talvez nem jogue. Mas assim, você cria um efeito dominó no encaixe do galo muito grande a partir do momento que você consegue quebrar pelo lado. Por dentro, o galo tem muita gente. Por dentro, o galo tem volantes. Por dentro, o galo tem zagueiros. A última coisa que o Atlético tem que fazer nesse jogo é jogar por dentro. Óbvio, uma circulação de bola aqui, uma chamativa aqui do meia para participar, para construir junto, faz parte do jogo. Eu entendo. Mas para você conseguir tirar a zaga do galo de um ponto de concentração ou de um ponto confortável de referência, é só você abrir o jogo. É só você abrir o jogo. E não achem que é fácil, tá? O Atlético, em muitos momentos, tem muita dificuldade de conectar esses pontos. Se a gente tivesse o Fernandinho em campo, eu falaria, beleza, é fácil. Mas, assim, se a gente encontrar uma bola dessas, a chance de sair gol é muito grande. Apesar do Atlético ser um time muito pouco eficiente. E me fica na cabeça, assim, o Atlético fazendo gol, o quanto o galo vai reagir? O Atlético fazendo gol, o quanto o galo vai buscar o equilíbrio no placar? Levando em consideração que o galo, naturalmente, já está com a cabeça na final da Copa Libertadores. Então, fazer um gol emocionalmente para o jogo pode demandar a vitória do Atlético. Fazer um gol emocionalmente para o jogo pode demandar um conforto muito grande para que o Atlético ganhe a partida. Então, assim, eu estou... Não é que eu estou confiante. Acho que esse Atlético não deixa ninguém confiante. Mas eu acredito que o Atlético tenha por onde ganhar. Beleza? Espero que tenha ficado claro o vídeo. Tamo junto é nóis.